Com o feriado do dia 4 de julho, o nosso correspondente em Nova Iorque, Eduardo Barão, traz os principais destaques do mercado de commodities agrícolas. Vamos ver? Olá, amigos e amigas do AgroMais. O mercado futuro da soja fechou a segunda-feira em alta na Bolsa de Chicago. Os principais contratos da oleaginosa subiram entre 10 e 28,5 pontos. A alta ainda foi motivada pelo último relatório do Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos, que mostrou uma redução nas áreas plantadas, uma safra menor da oleaginosa aqui nos Estados Unidos. Já o mercado do milho fechou em baixa nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. Os principais contratos caíram entre 0,5 e 2 pontos. Foi um movimento inverso ao da soja, mas a queda também foi influenciada pelo último relatório do Departamento de Agricultura americano, indicando uma safra ainda maior do que o esperado do milho no país. Enquanto isso, o mercado futuro do café arábica fechou a segunda-feira em alta aqui na Bolsa de Nova Iorque. Os principais contratos subiram entre 150 e 180 pontos. Foi uma quebra na sequência de quedas sucessivas no pregão do café, na queda do preço do café. E veio como um ajuste às vésperas do feriado de 4 de julho aqui nos Estados Unidos. De Nova Iorque, Eduardo Barão para o AgroMais.